Vamos estudar, chegando aqui com a notícia quente, certo? Saiu ontem na internet, né? Então, tá aí a notícia do concurso PMPB 2022, certo? Nosso concurso será anunciado, certo? E quem deu essa notícia, pessoal? Vamos saber agora, hein? Vou lá, pessoal. Eu peguei a notícia do site da Direção Concurso, certo? E tem outros, vários sites da Direção Concurso aí, né? Então, assim, o novo concurso PMPB, o licença militar do Estado da Paraíba, será realizado em breve. Isso mesmo, pessoal. Ele vai sair, certo? E em breve teremos concurso para PMPB, certo? É o que afirmou o comandante-geral da PMPB, Coronel Sérgio Fonseca. Isso mesmo, o coronel da PMB disse, e ele disse, pessoal, vai estudar, meta a casa de estudo, certo? Não perde a oportunidade, não. Ele disse, pessoal, em entrevista à rádio local, nesta quinta-feira, dia 28 do 4, certo? Conhecido como ontem, né? De acordo com o comandante-geral, a explicativa é que o concurso seja realizado ainda em 2022. Porém, devido às eleições, né? Esse ano, em outubro, as nomeações deverão acontecer somente após o pleito. Então, creio que lá para 2023 está resolvido, certo? Acho que no final do ano achei muito difícil, mas no início 2023, a nomeação vai ocorrer, certo? O comandante-geral afirmou ainda que deverá se reunir em breve com a Secretaria de Administração e o chefe da Executiva Estadual para definir o quanto é tipo de vagas, certo? Eu creio que vai ser mais de mil ou até mil, porque em 2018 foram mil vagas, certo? Eu creio que vai ficar nessa faixa aí. Não é uma indica isso, né? Mas vamos esperar, né? Bom, disse, o último concurso, pessoal, foi em 2018, foi a BFC. E BFC, que foi a banca, né? Foram mil vagas, sendo 900 para soldados, combatentes e outros 100 para oficiais. O salário, pessoal, naquela época, 2018, certo? Era de 3.200 iniciais, podendo conter ainda adicionais, certo? Para o plantão e remuneração. Então, o extra, pessoal, remuneração, valor até de 1.300 mil, ou seja, o valor poderia chegar a mais de 4 mil reais para um PM aqui na Paraíba, certo? Muito bom. Hoje ela está em torno de quase 6 mil, 5 mil e pouco, né? Então é essa a informação. Tiro curtíssimo aqui. Informação aí, bom baixo, que é que saiu ontem, certo? Então, você que gosta de carreira de policiais aí, está com saudade do concurso PM de uma pessoa aqui na Paraíba, está aí a notícia quentíssima para você. Deixa o likezão aí se gostou de informação. Se inscreve no canal para mais informações, que assim que tiver mais informações, eu voltarei aqui, e estarei com vocês, primeira mão, ok? Como eu disse, deixa o like aí, compartilha o vídeo, comenta e se inscreve para ajudar, pessoal. Me ajuda na meta aí, vamos embora, vamos estudar, vamos ser aprovados. Este é o ano, com fé em Deus, vamos conseguir. Tchau.